Distanciamento social devido a pandemia do coronavírus foram encerradas pela polícia Uma no último sábado, aqui em João Pessoa, a primeira, a primeira festa aconteceu em uma granja Lá no bairro de Mangabeira Tava lá Aí, tá Diz que uma festa dessa, não sei se é essa daí Diz que uma festa dessa daí era sigilo feste Sigilo feste Que não podia fofocar muito onde ia acontecer E a outra, qual era? Essa daí é Aí um é Jamba Fest Cacau, tira esse banner aí, Jamba Fest Porque os artistas, né, não tem nada a ver Pra mim os artistas não tem nada a ver Jamba Fest Aí, ó Olha o passinho, mão atrás, que a polícia chegou Olha aí na cena, na tela É o Jamba Fest Enquanto isso, os hospitais, né Tá daquele jeito, olha aí, ó O que eu fico com pena, sabe o que é? Duas coisas Eu vou desabafar aqui agora Segunda-feira eu vim pra desabafar Tá terminando o ano, né A bagaceira do ano já veio Já tá terminando Duas coisas Primeiro Eu fico triste, sabe por quê? Porque muitos desses jovens que estão aí O pai, ou a mãe, ou o tio, ou o vizinho Ou alguém de um lado, ou alguém do outro Sofreu muito por conta, né, das restrições da pandemia Sofreu Teve gente que perdeu o emprego Teve lockdown Teve tudo Eu fico triste por conta disso Não é que eu seja Ah, Eli, você é contra a aglomeração? Nesse momento eu sou Quem mais olha Presta atenção Antes da pandemia 2019 Até eu vim pra cá Aqui quem mais botou gente em evento Botei em evento com Gilbala Conta do forró Quem mais trouxe gente pra perto Fui eu Mas na hora certa Tudo tem a medida certa Agora dizer o quê? De coisas, de cenas como essa daqui Onde a classe política não pode dar Não pode dizer assim Ei Não pode falar não Sabe por quê? Porque muitos da classe política Que mandavam fechar, ficar em casa Isso aqui é reflexo Isso aqui é espelho Isso aqui é reflexo Reflexo, sabe de quê? De plenárias Lotadas de gente Em campanha política Que no meu entender Não sei se você concorda comigo Eu vou fechar o assunto, Cacau É... No meu entender Não era nem pra ter tido eleição Era pra ter segurado um cadinho Mais pra frente Não era pra ter tido eleição Libera-se eleição Aí libera-se campanha É... Muitos maus exemplos de político Porque, ó São poucos E, ó Eu vou dizer que são poucos Porque eu não vi nenhum ainda Tá São poucos políticos Que podem abrir a boca E dizer assim, ó É desse jeito Porque muitos aglomeraram Tá Muitos deram um mau exemplo Tá Aí aqui, ó Isso aqui é reflexo Sinônimo Sinônimo aqui, ó Sinônimo Mas é convite de quê? É convite de quê? Chegou aí De outra festa E vai ter E pode O governo agora Governador Bota no toco, viu governador O que o senhor tá dizendo Olha, fica em casa E o povo tá fazendo isso aí, ó É outra, né? Como é? Foi sábado Sigilo Aí tem uma fechadurazinha, né? Deixa eu ver aqui, ó Tem aí, sigilo Local será enviado às 11 horas, né? Porque era pra não dar tempo De divulgar pra polícia, né? Olha, o local vai ser divulgado às 11 horas Queria repetir aqui Não, volta pra mim Pode voltar pra mim aqui Deixa eu fechar esse assunto, tá? Queria dizer aqui, ó Os artistas que São artistas, né? Que iam cantar, tocar, sei lá No meu entender Não tem nada a ver Foram contratados pra lá Agora os organizadores do trem Né? Deve Deveria sair de lá no camburão Deveria sair no camburão de lá Os organizadores Deve ter que sair do camburão Não podia não, hein? Fez por quê? E aí eu vou dizer mais aqui, viu? Tô aqui pra coisar não É, procura saber aí, Cacau Teve uma festa em Cuitegi também Que olha Olha Foi do município, foi? Olha aí, tá aí Em todo canto aí Tão arregaçando Ah, uma verdade é essa Em todo canto aí Jesus Vamos aqui agora Papalucena agora Ontem lá no município de Lucena Um ciclista